Mais uma vez seguindo aí dando segmento aos vídeos do Guanane Auto Pestas de limpeza, revitalização e inspeção nos discos de freio dianteiro para a moto Greensport 150. Aqui como podem acompanhar está o disco sem pintura e aqui já com pintura. No início vocês vão ver brilho, mas aos poucos ele vai ofuscar porque a gente está pintando de preto fosco. Vai ser um detalhe aí que a gente vai estar colocando na moto, tá certo? Então vamos seguindo os vídeos aí e aos poucos vocês vão vendo a diferenciação de um certo capricho que você mesmo pode fazer em sua moto através dos vídeos que você vê do Guanane Auto Pestas.